Hoje, no Laboratório 2000, vamos explorar esse fenômeno que reduz o estresse, combate a insônia e, para alguns, provoca uma sensação de euforia que já foi chamada de orgasmo na cabeça. Se sussurros, cabelos sendo penteados e o barulho de unhas arranhando são estímulos relaxantes pra você, talvez você faça parte de um seleto grupo conhecido como Tinglehead, um crescente número de pessoas que recorrem a vídeos do YouTube para relaxar. Se você não sabe do que eu tô falando e pesquisar por ASMR no YouTube, talvez ache estranho os resultados com milhões de views de pessoas limpando a orelha ou retirando espinhos de um microfone. Mas o interesse por ASMR tem crescido bastante nos últimos 10 anos, ainda mais com um recente comercial no famoso Super Bowl. Mas, afinal, o que significa ASMR? A sigla quer dizer, em inglês, Autonomous Sensory Meridian Response, ou Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano, em português, e consiste em uma série de ações que desencadenham respostas físicas, como um formigamento profundo que começa na cabeça e desce pela coluna, se espalhando pelo corpo inteiro, e também sentimentos relaxantes, que lembram conforto, sonolência, paz e felicidade. Uma explicação pra essa leve euforia é a liberação de endorfinas, após o cérebro receber estímulos que percebe como seguros e confiáveis, e que as pessoas podem associar a experiências agradáveis. Um sussurro pode lembrar sua mãe tentando fazer você dormir, ou um corte de cabelo pode despertar boas lembranças de um sábado pela manhã na barbearia com seu pai. É importante notar que, apesar do nome sugerir, não existem evidências científicas que comprovem a eficácia do ASMR. Alguns pesquisadores até o comparam com uma forma de sinestesia, que é uma reação neurológica que faz com que o estímulo de um sentido cause reações em outro, o número 3 lembrar o cheiro de chocolate, ou um solo de guitarra produzir cores verdes vibrantes. De qualquer maneira, a maioria das pessoas afirmam que o ASMR os ajuda a dormir e lidar com o estresse e depressão. Você tem dificuldade para dormir? Precisa de algo para ajudar você a relaxar? Bom, se a resposta é sim, não se preocupe, existe uma solução pra isso. Quer dizer, talvez. Você sabia que quase 40% dos brasileiros, quase metade da população, sofre de insônia? Claro, muitos sofrem de insônia crônica. Mas muitas pessoas têm se privado de uma boa noite de sono devido à rotina e correria do dia a dia, vivemos em um tempo de grande estresse mental. E o ASMR é uma excelente opção, pois é acessível, grátis e seguro. Talvez por isso seja comum em quase todos os vídeos uma relação de afeto, criando uma intimidade parecida com aquela entre mãe e bebê ainda no útero. Por isso os sussurros, as mensagens reconfortantes, sorrisos e carícias. No fim, toda essa emoção canalizada através de sons como de uma toalha sendo dobrada, é, na verdade, uma tentativa nostálgica de reproduzir a experiência de sentir-se amado. Então, se você tá precisando de ajuda pra relaxar depois de um dia daqueles, coisas. O YouTube tá cheio de vídeos pra te ajudar a dormir, como um bebê. Você provavelmente já o conhece, mas essa participação especial no vídeo foi o Davi Calazans, do canal Ponto em Comum, que também lançou um vídeo sobre a ASMR hoje. Duas pessoas comentaram aqui no Laboratório 2000 que a minha voz lembrava dele. Então resolvemos fazer um crossover especial que eu espero que vocês tenham gostado, afinal, tem outros vindo por aí. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho